Olá, eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha. E nesta longa quarentena, motivada por essa cruel pandemia de coronavírus, eu tenho partilhado receitas com vocês. Hoje é um prato caipira, um frango de panela com milho, cenoura e um limãozinho que dá um toque ácido muito especial. Tem também duas guarnições, um arroz de tomate e uma farofinha feita com os próprios miuntos do frango. Olha, tá muito boa! Segue aí! Agora eu vou fazer um frango de panela, aliás, com tudo que eu tenho em casa e que é muito bom. Eu não tenho milho fresco, vou usar milho de lata. E vou usar uma cenoura, um limãozinho esquecido na geladeira e um pimentão. É importante cobrir a panela com um fio de azeite. O primeiro que vai é o alho seguido do frango, ok? Alho dourado, eu vou colocar os pedaços de frango que já estão aqui do meu lado e aí vou fechar a panela. Simples assim. Eu não quero pôr na pressão, não. Eu só quero cozinhar abafado para que forme água e a própria carne do frango dê essa coxão. Esquince, meus filhos. Depois o frango vai estar macio. Aí acrescenta os vegetais. Eu comecei com a cenoura, vou colocar o milho, né? Aqui é o milho e todo o restante. Isso é do sal, mas lembre-se, o sal é para ser usado com moderação. A ideia é que os vegetais cozinhem menos, fiquem mais firmes e preservados. Para preparar o arroz, eu vou usar essa cebola roxa e o tomate bem picadinho. Eu quero que ele desapareça e dê sol colorido ao arroz. A cebola é roxa porque eu não tinha outra em casa, então você usa a que você tiver. O arroz eu vou começar dourando a cebola. É só pegar uma cozinha, dar uma murchada. A cebola deu uma dourada. Você acrescenta o arroz, que eu vou colocar duas xícaras aqui. Arroz comum, agulhinha mesmo, não é outra, tá? Acrescenta agora aquele tomate picadinho. E o que eu vou pôr agora? Água. Já está perdendo. É só que eu vou pôr. Uma pontinha de sal. Agora é só cobrir e deixar cozinhar. Farofa. Eu coloquei duas colherzinhas de cebola, dessas de chá. Estou deixando dourar. Vou usar os miúdos do frango, que eu adoro. Então, se você não gosta, você pula. Mas eu gosto muito, então eles estão aqui. E fígado bem dourado, eu vou pôr farinha. Mistura bem. Um tiquinho de sal. E deixar tostar. O truque do arroz soltinho é você destampar a panela no final. Aqui, ó. Já está tudo soltinho. A única coisa que não deu muito certo é que o meu tomate não estava maduro o suficiente. Então, ele meio que ficou aqui em pedaços, mas não deu a cor que eu queria. Pronto. Meu frango de panela. Aqui o milho, a cenoura. O arrozinho com tomate. E a farofa com miúdos do próprio frango. Tá uma delícia. Eu já provei. E aí E aí E aí E aí E aí